Esse papo aí que você tá falando, que ano que era, você lembra? Esse último, você voltou, você comentou que você voltou, né, pra Santo Amaro, né? Ah, isso aí foi antes de eu começar o supletivo. Esse foi em, peraí, eu entrei no Cacá em 95, então 94, 93, 92. Caramba, então em 92 você... Eu voltei a... Eu tava ali no bairro, eu voltei a estudar em 93, aí eu fiz supletivo em 93, 94 e em 95 eu já entrei. Mas eu já tinha uma certa malandragem, porque o que eu fiz? Quando eu fui lá no Cacá, eu peguei uma prova deles, porque não tinha internet, né? Peguei uma prova, levei pro meu professor de história, o Nereu, que é um puta cara, poeta aí, amigo do Fernando Bonasso e tal, tem umas publicações juntos. Puta professor, irmão, você vê que é o professor foda, né? O professor faz diferença. E esse cara falou, Pato, você não vai conseguir entrar, mano, aqui com o supletivo. Faz um... Pega uma professora particular. Aí ele arrumou, acho que foi ele que arrumou, sei lá, arrumei uma mina, mano, a mina me ensinou, porque era muita interpretação de texto, né? Ela me estimulou com o Caetano Veloso, eu odiava esses caras tudo, odiava tudo, e a mãe ouvia, né? Caetano, Chico Buarque, hoje eu amo, né? Muito louco. É, então, e você quer perguntar, por que você odiava? Eu ouço a Rádio Cultura, mano, o dia inteiro, né? Amo música, mas assim, tinha um bagulho lá, né? Naquela época, né? Pra gente era, sei lá, acadêmico, fazendo samba, né? Eu ouvia outros sambas diferentes, pra mim era aquilo. Mas depois aprendi. Mas aí ela me ensinou, porque é um cara muito eloquente, né? O Caetano. E ela usou, porque ela conhecia dele. Mas me ajudou, eu entrei. Eu entrei em 17 de 25, mano, eu lembro até hoje. Minha sala, ela tinha a Zeila também, a Zeila também fazia uns grafos. E aí, então, teve esse lance, né? A gente tá no Cacá. Aí, puta, foi um puta lugar louco, cara. Porque o primeiro bagulho que me fascinou, não, tinha a modelagem. Tinha uma professora lá, puta, esqueci o nome da Emília? Não lembro o nome dela, esqueci, já lembro. Mas ela era foda, porque já tinha uma galera, como era a noite, curso, que já trampava na área. Então, o Tiago Lequintines, por exemplo, que é um cara fodido, assim. Os caras já faziam umas esculturas, mano, e já trampavam com cenografia. Então, eu era office boy quando eu entrei lá. Então, já tinha uma galera trampando. Então, mano, eu comecei a trampar com escola de samba no final de semana. Eu era igual um louco. Eu ia lá, trampava de graça. Que escola aqui? Pô, eu trampei no Rosa de Ouro, que o Jofi lá, o Faísca, se não me engano. Eu nem trampei com eles. Eu trampei com eles, sabe o que a gente fazia, mano? Tinha uns carros alegóricos de isopor e tinha que jogar resina. Só que, na época, a resina comia o isopor. Então, a gente tinha que empapelar. Hoje em dia, eles desenvolveram resina. Que é ftox, cara. E aí, a gente empapelava. Sabe o que, mano? Lista telefone. Era um puta trampo, filho da puta, mano. E ganhava quase nada. Aí teve a X9, que a gente depôs. E aí tinha uma amiga lá, Michele Rolande, que é a esposa de um amigão meu, que era o Tid, que é um DJ da hora. E tem aquela festa mel e tal. E ela também já era envolvida com esse bagulho. Então, eu fiz uns trampos de cenografia. Então, eu fui descobrindo várias coisas diferentes. Mas o que me ganhou, cara, foi o laboratório preto e branco. E pra mim, fotografia era um bagulho de festinha. Eu não tinha noção, sabe? Fotógrafo. E aí tinha um laboratório PB, mano. Quando eu vi aquele bagulho que surgiu, eu falei, caralho, olha a imagem. Parece ser a mágica. Mágica. Aí, mano, comprei a câmera. Fomos pra Machu Picchu. Os amigos tirem um monte de foto lá. Não sabia que o obturador lento tremia. Mano, tinha ali 36 filmes lá. Sei lá. Mas tudo tremido. Mas beleza. Mas aí eu fui trampar com uma assistente, mano. Eu saí do trampo de office boy. Aí um cara me ofereceu de trampar lá. Sem ganhar nada. Mas eu tinha um segundo desemprego, né? Só que o cara gostou de mim, o Kai Ferrari. Aí ele me indicava, né? Pra outros trampos. Trampei até com o Bob Wolfson. Tá ligado? No evento. Tinha, puta, vários caras ali que eram da Brafoto. E aí a foto... Eu tava com tesão com a foto. Mas aí eu fui trampar com a publicidade, né? Aí eu perdi o tesão com a foto. Sério? De mão de... É. Achei que você ia trampar com a fotografia. Não, então... Porque fotografia eu acho um bagulho muito foda também. Então eu fiquei nessa esperança, né? Eu acho muito foda. Eu fiquei nessa esperança. Falar trampando... Mas trabalhar num meio publicitário é escroto, mano. Tá ligado? Além de ser super exploratório. Porque eu lembro que a gente revelava os filmes, né? Então a gente ficava o dia inteiro montando foto, né? De produto. Que a gente faz still life. Mas chegava o final do dia, tinha que revelar as fotos. Aí se desse ruim, tinha que refazer a foto. Tinha que sair às 10 horas da noite. Então eu já tinha terminado o cacá. Tava meio nessas. E queria voltar a estudar. Aí eu entrei. Tava em outro estúdio. Aí eu entrei pra trampar o... Era restauro de foto manual, cara. O Paulo Máximo. Da hora, mano. A gente pegava a foto original, reconstruía com aerógrafo, tá ligado? Nossa. Fotografava com 4x5, que é um negativo desse tamanho. Retocava o negativo com lápis 6B e tal. Caralho. Ampliava fazendo máscara. Cara, era da hora. Muito manual, hein? É, e esse cara tava querendo... Tava vindo digital, ele tava querendo se atualizar. Mas ele era chucrão, assim. Aí ele me pagou um curso no Senac pra fazer aula de diagramação. Ele precisava fazer uns layouts. Ele queria fazer layouts. Aí eu fui fazer, mano. Aí foi muito louco, né? Que você viu essas coisas da vida. Conheci uma menina que ela... Numa roda de conversa, que a professora fez, né? A gente tinha que falar como chegou lá. Se já tinha feito algum curso. A menina tinha feito, tipo, 30 cursos lá. Aí eu olhei pra mim, a menina é mó simples, assim, né, cara? Aí eu falei, pô, mano, você tem essa grana toda? Ela falou, não, eu trampo aqui. Ela tem bolsa. Mano, aquele bagulho de um estalo na minha cabeça é isso. Eu falei, mano, vou pegar, vou trampar o laboratório pra ter bagulho de alguma faculdade e vou ter bolsa. Aí o que eu queria? Fazer arquitetura por causa da cenografia. Eu gostava. Aí eu fui procurar mais escolas, faculdades e tal. Trampei, trampei na Unib. Aí, graças a Deus, eles não davam bolsa. Porque a escola era muito ruim, né? Aí, nesse meio tempo, o Marcelo de Salete, que é um quadrinista monstro, ganhou o Weissner, eu, né? O monstro, monstro. Ele era na minha sala, ele. Ele entrou na USP, mano. Aí eu falei, caraca, Marcelo, você estava na mesma que eu, assim, né? Como é que você entrou? Ele falou, ah, fiz um ano de cursinho, entrei. Falei, pô, obrigado. Aí eu paguei um ano de cursinho, entrei na Unesp. Aí fiz bacharelado, fiz mestrado. Não é mesclado, é mestrado. E... Eu sempre faço a perda mesmo. Aí, beleza. Aí fiz, mano. E foi muito louco, porque o mestrado... Então, quando eu fiz o... Aí é uma outra história, que entra naquela história que a gente estava falando lá, em 2003, 2004, sim. Mas teve toda essa reviravolta aí, tá ligado? De tomar gosto pelo estudo e tal. E sempre lendo quadrinhos, cara. Você consumiu bastante quadrinhos. Você consumiu até hoje. Estou na fase tex. Agora, mano, já faz anos que eu só leio tex, mano. Não sei por quê. O bagulho me pega. Eu adoro aquelas histórias. Acho que eu queria ser o cowboy. Eu não tenho, eu não tenho americano. Não sei. Mas aquele é gente boa, né? Ele é amigo dos índios, né? Pode crer. Mas as histórias são italianas, né? E são muito boas, né? São sagas. É novela, né? É, muito louco. Vendo novela, de quadrinhos. E são, pô, todos os quadrinhos, então, bem feitos, né? Da hora. Então, vamos, 2003, então. É, então. Aí, 2003, eu estava na faculdade ainda. E aí, foi muito louco isso também, cara. Porque como é que fica essa história? Eu estava no colégio fazendo o quê? Animação, teatro de boneco, fotografia. Mano, tinha uma câmera de cinema. Eu estava nessa. E minha desenha ali, né? Sim, é. Minha desenha era um bagulho, um acessório. Aí, quando... E por mais que lá no Cacá a gente... Eu tive uma oficina lá de grafite, né? Tal. Mas... E comecei a pintar um pouco mais. Mas ainda não foi tanto, tá ligado? Pintava pouco. Mas tem até um detalhe importante que eu esqueci. Lá no Cacá, no último ano, eu recebi um convite para dar aula de grafite. Porque eu fazia uns desenhos ali, o Secura, tal, o Jay, mas eu era bem tímido. E eu falei, mas aí o Marcelo me indicou de Salete. Que era longe, era perto da minha casa, ele morava na Leste, né? Aí eu falei, ah, mano, sou uma falastrão. Ah, eu... Puta, aí eu ficava pensando. Falei, mano, eu queria ter tido um professor da hora, tá ligado? Falei, mano, eu vou ser esse professor, tá ligado da hora. Vou lá tentar falar aquilo que não falava para mim, tá ligado? E aí eu fui, mano. Isso foi bem antes de eu entrar na faculdade. Foi em 2000, em 1999, quando eu saí do Cacá. Aí eu fui dar aula lá no Santos Martins, lá com o Padre Jaime, figura revolucionária, católico, fudido esse cara. Aí tinha o Ganu, conheci esses moleques tudo lá, da Sul, né? Mas lá do fundo, o Herói, depois fui pintar, com o Dan, tudo dessa época. Mas estou falando isso tudo porque... Aí eu fui para a faculdade, mas aí para mim o grafite ainda era uma coisa que era tímido, cara. Dava aula do bagulho, mas pintava pouco na rua. Não tinha essa febre tanto, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, cara, eu tive uma professora de desenho. Você vê que o professor é foda, né? O professor mexe com a gente. Eu tive uma professora, cara, que ela me deu muito desenho de observação, mas desenho cego e tal. E eu estava falando de terapia ao mesmo tempo. E minha terapeuta também, foda, a Clara, ela falou, meu, traz seus desenhos e tal. E eu comecei a desenhar, de um jeito... Sabe quando a gente ficava no telefone e saia desenhando? Porque aquela professora me estimulou a soltar o traço. E, mano, virou um diário de terapêutico, cara. Comecei a pegar um tesão de desenhar e tal, e isso eu fui levando para a rua. Aí, coincidentemente, eu estava levando alunos meus lá no Beco do Batman, e coisa e tal. Conheci o Eymar, o Ray Graff, só dessa galera. E aí, teve a Marta, né? A Marta Spessy, ela fez o São Paulo Capitão do Grafite, em 2003. Pode crer. Nossa, 2003. Aquele bagulho foi o bagulho que me pôs, mano, para pintar, de verdade. A Lisa, você encaixou. Sabe por quê, cara? Encontrei meus pares, mano. Ó, nessa época, eu conheci o Vini, conheci o Mauro, conheci o Jay, eu resgatei ele para pintar, ele estava parado, e era um cara que era referência para mim lá de trás. O Crespo também trouxe para perto. aí conheci Ray Graff, Prozac, esses caras não gostavam de mim. Ray Graff, Prozac, o... Mas eram os caras, morra, mano, esse bagulho que me fez o maior bem para mim. Porque esses caras não deixavam chegar, aí eu falei, não, mano, aí que eu vou mesmo. Criou força. É, fui pintar com esses meninos lá da Sul, o Herói, o Dan, os caras eram importantíssimos na minha vida, trouxeram o hip hop para a minha vida. Pintei com eles até há pouco tempo, até brigar com os caras agora mais recentes. tempo sem paciência. Pato briga com tudo. É, mas também, mano, tem uns bolos que não dá para engolir, velho. Eu sei que fui meio sem paciência, mas aí você vai, pá, vai deixando quieto, mas tem hora que não dá. Mas foi importante, né? E aí essa época de 2003 foi muito legal para muita gente, porque tinha esses muros que promoviam esses encontros, cara. Aí tem a galera da Old School, né? e a galera é mais nova, escola ali, né? Então foi quando eu comecei a pintar, mano, mais assiduamente, assim, vamos dizer. que...